O elenco que estará atuando na peça A Paixão de Cristo, que será realizada nesta sexta-feira santa, no recinto Paulo de Lima Correia, realizou o último ensaio para acertar os detalhes finais da história que irá levar o público a relembrar os últimos momentos entre a ceia e a morte de Jesus Cristo. A expectativa de público para acompanhar a encenação da peça é bastante grande e quem for prestigiar os atores e demais integrantes que trabalharam arduamente nesses últimos dias irão se deparar com um espetáculo especial, cheio de efeitos e bela trilha sonora, como destacou o responsável pela trilha sonora, César Giuliani. A escolha das trilhas foi baseada em uma pesquisa breve, mas muito criteriosa, onde a gente procurou selecionar nos climas das cenas, aquela cena que é dramática, procurar uma trilha bem dramática, que jogue bem para baixo, assim, deixa aquela... A gente costuma falar na música as tonalidades menores, né, que dá o clima dramático, o clima de suspense. Nas cenas mais alegres a gente procurou trabalhar com músicas, assim, daquela época mesmo, de Jerusalém. Tem algumas trilhas que remetem ao passado ali naquelas... nos castelos mesmo que existiam antigamente e tudo. Então, a trilha foi pensada nisso, foi lendo a história, lendo o roteiro, sentindo o clima do ano passado, readaptando para que nesse ano a gente consiga fazer igual ou melhor do que fez no ano passado. O barretense Leandro Joaquim, que no ano passado representou Tomé, neste ano estará em cena com o personagem Anás, o sumo sacerdote, e ele nos falou sobre a experiência de vivenciar esses personagens e a emoção de ter trabalhado na peça. Como católico, como cristão, é um motivo de muita alegria poder participar desse projeto, que é a Paixão de Cristo, e trabalhar com toda essa equipe que vem fazendo esse trabalho de maneira voluntária, com muito amor, com muito carinho, está sendo, assim, muito gratificante. No ano passado foi a minha primeira participação com o pessoal, e eu interpretei Tomé, que era o incrédulo, e é um personagem da Bíblia que eu me identifico muito. E esse ano, fazendo parte do núcleo dos vilões, como a gente costuma brincar aqui, e mesmo com essa contradição de personagem, a gente realmente se aproxima cada vez mais da história de Cristo. Vindo da cidade de Bebedouro, Luiz Henrique, o zelão, destacou a afinidade que ele encontrou com os demais integrantes do elenco, e com a sua experiência em outras apresentações, ele fez questão de destacar a qualidade dos trabalhos e a equipe que está trabalhando na peça. O trabalho tem sido muito gratificante, eu pude conhecer pessoas muito legais aqui em Barretos, com um grupo que se formou no Céu das Artes, e a expectativa é a melhor possível. Nós nos empenhamos muito nesse projeto, todo mundo se dedicando, desde as crianças até as pessoas mais velhas, e todo mundo está carregando consigo, sim, essa esperança, esse sentimento de ser o melhor espetáculo que o Barretos já teve. Depois de adquirir experiência no palco, tendo protagonizado outra personagem no ano passado, a jovem Jéssica Carvalho vem nesta edição com a responsabilidade de representar Maria Madalena, e a nossa reportagem, ela falou sobre esta emocionante experiência. Nossa, as expectativas são as melhores possíveis, né? A gente vem aí de uma maratona de ensaios desde o ano passado, e o pessoal está muito envolvido, e de fato, assim, são barretenses organizando uma peça com muito carinho para o próprio povo barretense. E não é uma peça qualquer, né? A gente está aqui tentando ensaiar e ir para apresentar a Paixão de Cristo, que é uma das histórias mais lindas da humanidade. Olha, foi muito desafiador. Na Paixão de Cristo do ano passado, eu tinha feito o papel da samaritana, e esse ano tenho aí o desafio de ser a Maria Madalena, que realmente é uma personagem super marcante na história de Cristo, na história do povo de Deus, né? Então, para mim, foi muito desafiador, mas foi um desafio que valeu a pena. E se Lúcifer se arrepender? E se for perdoado por Deus? Mas certamente seremos também. Lúcifer se arrepender, Adão. Lúcifer jamais irá se arrepender.